Olá, sejam bem-vindos ao canal Pede Sem Destaque. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um detalhe curioso dos gatos brancos. É verdade que todo gato branco é surdo? Será mito ou verdade? Mas antes de começarmos a desvendar esse mistério, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal para sempre receber as notificações dos novos vídeos e contribuir para que o canal alcance mais pessoas. Então vamos começar! Ah, você já ouviu alguém falar que gatos brancos são surdos? Ou isso é novidade pra você? Então saiba que sim, gatos brancos podem ser surdos por conta de questões genéticas. Mas isso não quer dizer que todo gato branco é surdo. Isso está um pouco confuso, né? Deixa eu explicar direito. Estudos revelaram que a surdez felina pode ser resultante dos efeitos do gene branco dominante, o gene W. Assim, não importa quais são os outros genes referentes à cor de pelo do gato. Se ele tiver o gene W, ele será branco. E o gene W, além de ser responsável pela ausência de pigmentação, é também responsável pela surdez dos gatos, gerando, assim, gatos brancos e surdos. Pesquisas feitas mostram a probabilidade desses gatos serem surdos de acordo com a cor do olho. Gatos com os dois olhos azuis têm de 65% a 85% de probabilidade de serem surdos. Gatos com um olho azul e o outro de outra cor têm de 30% a 40% de probabilidade de serem surdos. Já gatos com olhos de outras cores, sem ser azul, possuem entre 17% a 22% de chance de serem surdos. E tem mais um detalhe. Quando o gato desenvolve a surdez em apenas um dos lados e possui somente um dos olhos de cor azul, na maioria das vezes, o lado surdo acompanha o olho azul do bichano. E aí, você já sabia dessa curiosidade? Deixa aí nos comentários se você já teve um gatinho surdo. E pra quem tá preocupado com seu gatinho surdo, está tudo bem. Essa deficiência não afeta o bem-estar dele. No entanto, é necessário mantê-lo dentro de casa, para que não aconteça nenhum acidente. Obrigada por assistir nosso vídeo. Se gostou, deixe o seu like e te vemos no próximo. E aí Vamos lá.